Olá! A nossa receita de hoje é um lanche muito rápido, muito fácil de fazer e maravilhoso, gente! Tenho certeza que vocês vão gostar! Antes de apresentar os ingredientes, eu me apresento, eu sou estérgio culinário da Esté, que gosta de trazer receitas práticas e fáceis para vocês. Receita que ajuda no nosso dia-a-dia, facilita o nosso dia-a-dia. E, bora, vamos fazer nossa receita. Vou apresentar os ingredientes. É uma torta que nós vamos fazer, uma tortinha de pão, porém, na forminha. Olha só! É de 220 ml essa forminha. Ó, dá para ver aqui a altura, né? E essa tortinha, você pode congelar, tirar, faz para a família, tipo no início da semana, para o final da semana que vem. Você pode congelar para outros dias, fazer quantidade, congelar para um lanche, né? E é só tirar do freezer e colocar no forno, no forno convencional. No micro-ondas, eu não aconselho usar esse material no forno micro-ondas, mas no forno convencional. E você pode fazer também, para você que gosta de fazer uma graninha extra, né? Uma ótima opção para você fazer e vender. Tá bom? Fica a dica. Então, vamos lá para os ingredientes. É bem prático isso aqui, gente. Facilita a nossa vida, no dia-a-dia. Você chega à noite, ah, não deu tempo de preparar um jantar, alguma coisa que é um lanche, um lanche saudável. Certo? Ou você congela para fazer final de semana para a família, para a garotada, né? Para os amigos. E vamos lá. Nós temos aqui pão. Eu estou fazendo com pão integral. O pão integral comum. Eu tirei todas as rebarbinhas aqui, as sobrinhas. Mas você pode comprar no mercado. Acha esse pão já fatiado, sem essa rebarbinha, todo cortadinho para o pão comum também. Nós temos aqui peito de frango desfiado, já temperado. Temos aqui creme de leite, temos azeitona, temos molho de tomate caseiro, que já tem aí no canal, tem a receitinha que eu faço, desse molho de tomate caseiro. E aqui eu tenho refeijão e eu tenho fatias de mussaré. Vamos começar a montar essa tortinha. Primeiro passo, nós vamos colocar o requeijão aqui no frango. Esse aqui é bem cremosinho, bem molhadinho, azeitona e vamos misturar isso aqui. Misturar bem, para ficar bem cremoso. Você pode colocar também, se você gostar, uma passas. Eu não vou colocar, eu gosto, acho que dá um sabor bem diferenciado, ficar aquela, ficar bem doce, né? O doce com o salgado, uma combinação perfeita. Mas nem todos aqui gostam. Então eu vou deixar sem, sem papassas. Olha só. Ficou um recheio bem cremoso. O frango já estava temperado com xamishui e cúrcuma. Eu vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes, ok? Mas é a gosto também que eu peguei, tá? Bom, prontinho o creme da nossa torta. Aí aqui eu vou usar também esse folho de tomate caseiro. Vou usar o requeijão e vou usar o queijo mussarela. Vamos começar a montar a nossa torta. Vamos começar a desligar, para facilitar aqui. Vou deixar essa fraca aqui, porque você precisa cortar mais. Bom, o primeiro passo, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate aqui no fundo, para umedecer, né, o pão. Primeira camadinha de pão. Bom, quase que uma fatia de pão, já deu para forrar o fundo. Eu vou precisar de mais um pedacinho, para completar. Prontinho. Eu não vou umedecer com líquido. Se você quiser preparar um líquido com um caldo de frango e molhar aqui, você pode, fique à vontade. Mas, no meu caso aqui, eu não vejo essa necessidade. Por quê? Porque eu já vou colocar o molho de tomate, que já vai umedecer. Vou colocar uma torção de requeijão cremoso e o recheio. Só que, olha só, como ficou. Agora, eu vou colocar aqui mais uma fatia de pão, tá? Para fazer a cobertura. Agora, eu vou colocar o contrário, a fatia de pão. Ah, do contrário. Assim, né, gente? Muito facinho de fazer. Agora que eu termino com mais uma camadinha de molho, de tomate. E uma fatia de queijo mussarela. Uma fatia de queijo mussarela. E agora, eu coloco a cama. Fecha. Isso se eu for congelar direto, tá? A parte do alumínio para baixo. Se eu for levar no forno para aquecer, já, eu não coloco a tampa. Mas, esse aqui, eu vou congelar. Prontinho. Já montei a minha primeira tortinha. Vou deixar essa aqui no canto. Também cheio até, por sinal, né? Fácil de manusear. Vou deixar essa no cantinho e vou preparar outra. Olha que legal. Vou levar esse aqui para assar e volto para mostrar para vocês. Terminando de embalar aqui, para tirar do forno os dois primeiros que eu coloquei para assar. Olha como vai ficando bonitinho a embalagem, ó. E muito fácil, gente. Muito simples. Montou as camadinhas aqui de molho. O pão, o pão, para umedecer o pão, né? O molho. O requeijão, o recheio de frango ou o recheio que você preferir. Se for de carne também, tá certo? De carne moída, né? Fica legal também. Faz uma enfogadinha de carne moída. E depois termina com o molho de tomate, o queijo. Pronto. É só botar para assar. No nosso caso aqui, eu assei somente duas. Que é o que a gente vai usar agora. E o restante eu vou congelar. Depois é só colocar a data aqui em cima. O que que é que tem aqui dentro, né? Que é a torta. Tortinha de pão. E frizz aí e pronto. E aí, quando eu precisar para um lanche, eu tenho. Se chegar o amigo, se chegar alguém da família, eu já tenho o lanche pronto. Lembrando que na hora de embalar, ó. A parte do alumínio fica para o alimento. E a parte fosca para fora. Para quem quer fazer uma graninha, é uma boa opção, tá? Você já pode levar ou ela assim, né? Para a pessoa colocar no forno. Ou levar ela prontinha, já assadinha. A pessoa só chegar em casa, só aquecer. Pode vender também ela congelada. Prontinho. Agora eu já vou tirar do forno, que já deve estar prontinha lá a nossa tortinha, para a gente saborear. Prontinho. Vou lá no forno ver como que ficou lá a nossa torta. Já ficou pronto o nosso lanche. Nossa tortinha, ó. De forno. De pão. Assada no forno, né? Aqui eu tenho as prontas para congelar. Tenho 11 marmitinhas aqui de tortinha. E tenho essa aqui que já está prontinha. Assadinha para saborear agora. Tá? Vamos lá. Gente, dá um cheiro bom isso aqui. Bom demais, hein? Só puxar aqui e abrir, ó. Vai ficar fácil. A gente comer aqui. Que macio que ficou. Isso aqui está muito bom. Muito bom mesmo. Mas dá para tirar para colocar no prato. Eu vou fazer isso. Consegui colocar no prato. Olha como a forma saiu limpinha, ó. Bem fácil de sair, tá? E agora eu vou colocar aqui. Mirar para vocês verem como ficou. Olha essa gostosura. Gente, delícia. Você ama o torta de pão. Vocês gostam também? Torta de pão com bastante molho de frango. Recheio de frango. Com queijo e rifejão. Bom demais. Aproveita você que está chegando no canal. Se inscreva. Vai lá no sininho. Clica lá no sininho. Faça a sua inscrição. Dê um joinha. Dê um like. Você vai estar ajudando o canal. Eu vou ficar muito satisfeito com a sua participação. Você que está chegando, assistindo vídeo até o final. Muito obrigada. Fico muito agradecida. Aproveita. Clica aí. Já dê um likezinho para mim. Faça na casa de vocês e comenta. Está bom demais, ó. Gente, vou ficar por aqui fazendo meu lanchinho logo. Tchau. Tchau.